Fala do homem, fala dele, tropa, olha isso aqui, fala do homem, ó, pá, aquelas coisinhas, calça, Lakers, nossa, aí tu mete uma camisa por baixo pra tu ficar gringo, tá ligado? Mete uns acessórios, mano, eu já posso fazer uns vídeos pro TikTok, arrume-se comigo, tropa. Aí eu pulo assim, ó, pum, aí vem a roupa, tá ligado? Bonézinho como? Roxo pra combinar com a roupa? Mano, o tênis, eu vou mostrar pra vocês, calma aí o tênis que eu tava usando. Rapaziada, olha que tênis louco, mano, ó. Brabão, né, tropa? Vou falar pra vocês, esse tênis aqui, eu ganhei lá da roxinha, tá ligado? Só que eu não ganhei da roxinha enquanto eu tava na roxinha, depois que eu saí que eu ganhei o tênis, aí eu não entendi nada. Que era pros caras me presentear quando eu tava lá, né? Aí eu saí, os caras mandam um presente. Falei, ué, é isso, né? Eu acho que os caras quis agradecer a minha saída, tropa. Falei, carai, graças a Deus, esse moleque vai sair daqui, mano. Vai parar de fazer live dormindo esse filho de rapariga. Ai, Calica! Deixa o like, hein, tropa? Vamos que vamos. Mirá, teve um menor aí que falou do Paulinho Louco, perguntou se tava no fluxo ou não. Então, vamos assistir um videozinho dele aqui, ó. Acho que eu nunca fiz um react do Paulinho, tropa. Nunca, nunca, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, o Paulinho é muito retardado, cara. Muito. Oi, gente, tranquilo? Como é que começa o vídeo dele, mano? Na praça mesmo, atropela, seu babaca. Não, eu tava comendo uma pipoquinha doce aqui, nem vi. É? Vai ver o ban na tua cara, o seu talho. Vai me banir, cara, que eu te atropelhei no jogo? Você fodeu, seu babaca? Nossa, que revolta, hein? Pera aí, cara, se eu te ofendi, vamos conversar. Ficou bravo, seu irmão? Pera aí, pera, atropela esse babaca aqui, ó. O que é, rapaz? Tá atropelhando todo mundo aqui na praça aqui, ó. Mano, pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Cara, vamos dar um abraço de amigo aqui. Vem cá, vem. Cara, eu quero que tu vai... Que isso, cara? Pera aí, doido. Tá bravo, cara? Tá bravo? Cara, ficou bravo, gente. Esse daí ficou nervoso, ó. Ó, eita. Ó, pagou licença aqui. Tá pesado? Deixa eu continuar comendo a minha pipoquinha doce. Quando o meu tá doido, tô falando no... Impressante, viu? Que moleque miserável, rapaz. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, tropa. Olha isso aqui, tá de sacanagem, mano. O Paulinho é maluco. Manda salve pra Aça Mercúrio. Do palito pequeno no brusão. Que isso, irmão? Então aí é embaçado, né, patrão? Vou saber se tem um palito pequeno ou não pra falar. Ah, não se apaga na vista do ser humano. Levantou o sujeito, né, Miserado? Quem que tá atirando? Tô atirando? Tô atirando? Tô atirando aqui, cara. Pra passar, meter a bala, gente. Quem será que foi? Bruto, é um menino fingindo ser teu primo. Quem é, Eric? Fala aí quem é esse filho de rapariga, doido. Pessoal, eu já sei. Já sei. É um cara aí que ele não gosta de pipoca doce. É ele mesmo? É o quê? É o que? É o negócio de pipoca doce? É um cara que não gosta de pipoca doce aqui na cidade. Eu tenho que fazer certeza, abençoa a luta que é ele. Esse invejoso. Peço por isso. Peço por isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora, que sujou, rapazinha. Até nós. Um abraço, hein? O clima tá teto, gente. Eu tô nervoso. Nada vai me parar agora. Peraí que eu vou só comer uma pipoquinha doce aqui. Chega. Você vai de pipoquinha doce, né, turma? Eu vou engordar dois quilos. Vou fazer esse vídeo. Não, não. Agora é... Parou, pô. Senão vai ficar muito repetitivo, né? Chega dessa piada aí de atropelar. Fingindo que tava olhando pro lado, comendo pipoca doce. Pelo amor, senão... Que pipoca suculenta, pessoal do Brasil, Maranil. Eu vou lá pra você. Já pipoca doce. Eu vou quebrar tua cara. Eu não tô mais de brincadeira, meu patrão. Mano, ele atropelou o mesmo cara, atropelou. Se ele me atropelar desse jeito aí, eu vou te estourar tua cabeça na pista, seu otário. Você tá maluco? Na pista? Você tá maluco? Olha, não é a primeira vez que ele atropela, Cajé. Quem que te atropelou, Cajé? Esse maluco aí de chapéu aqui, ó. Tá chapando o caralho. Não dá pra dar soco neles, senão ia quebrar a cara dele. Isso tudo é por causa da pipoca doce? É isso mesmo. É o maluco, tu é atropelando aqui na praça aqui e quer ter razão ainda? Ô, seus idiotas, deixa eu falar um negócio, seus idiotas. Não é porque vocês assistiram a primeira temporada de sintonia que vai aqui. Ah, pega o carro aí também, vai, ô, seu... Vagabulho. É? É, tô dentro aqui dentro também, vai. Pega, pega, pega. Sai, sai, sai daí, sai daí, cara. Sai da minha cómica, sai da minha cómica, sai da minha cómica. Sai da minha cómica, sai da minha cómica, sai da minha cómica. Sai do meu veículo, meu louco. Não vai bater o meu veículo que ele é novo. Não vai bater, não vai. Não tem um comando que joga o cara que tá no piloto pra fora assim, não, tropa? Eu já vi uns caras fazendo um bagulho desse aí já, mano. Cara, não bate, cara, na parede. Dá pra mandar as camisas do fluxo pra Portugal? Tem que mandar, né, Luiz? Tem que mandar, né? Pro mundo inteiro, patrão. Esse veículo aí é novo, cara. Eu trabalhei pra conquistar ele. Não, cara, não bate ele na parede, não. Nossa. Ah, que que é isso, cara? E aí, vagabura? Agora o bagulho foi pro outro lado. Não, cara, não bate na parede o carro, não, cara. O carro é novo, cara. Agora que vai vir, Xará, se é Kombi véia aqui. Não, não é Kombi véia. Não, pera aí. Se você quer respeitar o meu produto, a gente vai entrar numa petambulância gigantesca, viu? E olha como vai ter uma entrega aqui, ó. Caralho, o cara não vai estourar, não, mano. Você errou, trouxa. Mano. Ô! Vagabudo. O cara tentou estourar ele no... Ó o momento que eu pausei, tropa. Olha a cara do baulinho. Mano, o cara tentou estourar ele no poço, depois o cara deu uma bala na cara dele, tropa. Que isso, irmão? Não vai cobrar, não? Ó, passou por cima. Que susto, gente. É, gente, não vou falar... Não vou falar que eu não mexi, né? Não vou falar que eu não provoquei, né? Olha lá, provocando, gente, olha lá. Ó, o cara vai chamar o Samu pra mim, ó. Pera aí, pô. Chama o médico aqui, a vida. Eita, porra, cara. Vou atropelar o coitado agora, tu. O que que é isso? Nossa senhora, ele plantou lá no fundo. É isso, povo. E aí, meu mano, chamei aqui o médico aqui pra você aqui. Ó o cara zando com ele. Isso, provoca mesmo. É pra gente ir a mexer comigo, seu vagabundo. Ah, é? Ó os caras passando por cima dele, tropa. Ele não fez isso, gente. Ele não fez isso. Doutor do céu, que situação desagradável, gente. Se eu pudesse eu falar a minha revolta. Seu look tá lindo hoje. Que isso, Layana? Tô junto, meu amor. Ninguém acreditava em mesmo. Se eu falar a verdade, vocês é bem acreditado. Mas assim, pessoal, não sei se vocês nem tem a ver, nem vai entender o que eu vou dizer aqui, ô casal. Vocês é casal? Vocês é que é loirinha? Tá, ninguém quer responder, mas vamos lá. Ninguém quer responder, mas vamos lá. E o negócio é o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, gente. O negócio é o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma teoria humana que quando a gente tá com sangue nos olhos, ninguém pode nos deter, nada vai me parar agora. Uma fita na boca limpa. Meu irmão, me dá licença pra gente conversar? O senhor quer alguma coisa? Não, e você já deu tratamento. Os meus adversários estão vindo pra dividir o nosso estado de São Paulo. Aqui! Mas eu quero agora uma bandagem. Não, Otávio, o IPX é 15646. Agora você vai capitalizar a bandagem agora, seu mercenário de merda. Meu irmão, vamos lá pra fora então, você quer fazer graça? Não, tô fazendo graça, peraí, cara, expulso do hospital, isso é uma milhação. Se o senhor me ofender mais uma vez, eu vou chamar a prefeitura aqui. Não, parei, parei. Então, por favor, o senhor não precisa de nada, você retira o HP. Ah, então com licença, você viu, Zé Bunda? Ô, gente, onde já se viu? Médico forgado da miséria, rapaz. O IPX bateu uma conversa proseada com ele ali, que eu tô com sangue no zóio, que meteram bala, que roubaram a minha combosa? O médico me botou pra fora de um hospital público? Tem base um trem desse? Pessoal, deixa eu perguntar um negócio aqui. Vocês curtem amizades, gente? Vamos se unir. Vamos se unir, gente. Assim tudo vai ficar mais fácil. Eu não sou louco, eu não tô falando bobagem, cara. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei argumentar o que eu estou falando. Tô entendendo o que eu tô querendo dizer? Não tem sentido nenhum o que eu tô falando. Aqui nessa região do hospital não dá pra puxar a arma. Tem um bloqueio aqui, ó. Eu sei. Chama o médico ali no hospital, cara. Fala que tem um amigo morto ali na rua atropelado. E o resto você deixa comigo, cara. Fechou. Consente que você essa... Vem cá, o C3 aqui. Vem cá. C3 vai ser um anjo na minha vida. Vai assinar expulsar os outros do hospital. Agora ninguém expulsa eu do hospital, não. Cara, Paulinho é muito louco, trapa. Ah, bom, gente. Achei que vocês não iam vir, ué. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui já dá pra sacar, ó. Não, não tem amigo nenhum, cara. É pra você fingir que tem um amigo morto e chama o médico aqui. Ah, você quer chamar o médico? Não, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Pera aí, ó. Jaqueta, 34, calça, 32, chapéu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí é assim, cara. Eu vou ficar deitado aqui. Vai lá no hospital. Chama o médico e fala com o teu... Mano, eu quero ver essa cena, troca. Tá caindo aqui o seu irmão de consideração. Live em 11 horas, tucano. Pô, meu cria. Papo reto. Abre agora, você acredita, mano? Se você quiser, eu te mato de verdade. Tava vendo minha família, mano. Tava na casa da minha mãe, velho. Valeu, família. Manda a hashtag 10k e bora bater 10kzão na live, hein? Vamos que vamos. Vou lá dentro, mas... Vai lá, vai lá. Vou deitar aqui, ó. Hoje não vai pegar mestre no mobile, tropa. Vai lá também, vai lá. Pô, ainda não vi não, Sagar. Eu não tive tempo ainda não, cria. Eu vou mostrar pra ele qual que é o... O que que vem depois da vida. O que que foi a chamada? O que que foi a chamada? É, mas tá pra ficar de boa, tá? Tô tranquilo aqui. Seu médico, seu médico, eu prefiro não te explicar, cara. Mas não pergunta demais, não. Não vou lambar a faca no teu bucho. É? É. Não tô, cara. Eita, porra. Tô brincando, cara. É piada. É piada, doido. É piada, doido. Não, 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 não. Mas tá bom. Vamos dar uma rotina. Aê, coi, velho. Vai agarrar mais isso daí, cara. É piada, cara. Pergunta pra rapazinha. Não, médico. Pera aí, cara. Ô, médico. Tu vai fazer uma dessa mesmo, doido? Por que você tá fazendo isso com a minha pessoa? Só porque eu te ameaça aí? É, com a nossa parceira lá no caixa. Pois é, ué. Foi esse cara aí, ó. Só um pouquinho. O que esses caras estão tentando fazer, velho? O que esse médico tá fazendo, né? Primeiro de tudo. Você é um médico. Para de me segurar assim, cara. Você tá me deixando irritado, cara. Para de ser chato, cara. Soita eu daqui. Vai, louco, cara. Você tá me irritando, maluco. Você tá me irritando. Não tem ninguém rindo aqui, não. Soita eu daqui. Soita eu daqui. Ah, vou faltar. Aí, ó. É isso. É só isso que eu quero, cara. Só isso. Mais nada. Pai, é que eu tô precisando de uma grana. Ó, aqui, cara. Rapaz, eu já vi gente feia. Mais gente com a cara de urubu assim. Ah, cara, bicha feia da perna, rapaz. Oi. Ah, se você olhar tua mãe quando ela acorda, 8 horas da manhã, que entra. É, ó. Rapaz, você é a fala da... Você mexe comigo que eu meto a mão na tua cara, filha da perna. Meu Deus do céu. Ó, cara. Cara, esse mec é bom, mano. Não, o cabelo do piso. Parece o Tiringa, trava. Se eu fosse o seu centro... Se eu fosse o seu centro, eu não me envolvia com esse médico, não, viu? Esse babaca aí. É o que, rapaz? Esse médico é um babaca. Esse médico é um babaca, cara. São babaca. Para de ficar segurando, que vocês acusam demais com a mão, cara. Rapaz, esse acessório desse raro, rapaz, velho. Estou pegando meu passaporte, gente? Seu doutor é pu... Não, peraí. Por que que eu... Vai ali pra eu conversar com esse outro cara. Eu quero que eu tô comendo a conversa com o tio, não. Eu quero na minha presença também. Eu quero que ele comece a minha... Eu tenho outro que vai parar. Por que que você tá pegando o meu CPF na cidade? Por qual motivo? Peraí que você vai ver. Ah, você vai me denunciar. Ah, nossa, mexeram comigo no joguinho online três horas da manhã. Acabou com a minha vida. Não tenho mais emprego. Me lasquei. Cara, essa cara, rapaz. Ah, DJ. Olha, outro. Quem foi esse troço? Fica quieto também. Fica quieto também. Olha, olha. Olha aí. Fica quieto, pelo amor de Deus. Pessoal, não tem. Essa aqui tá noideira, pessoal. Não tem gente, gente. Caralho, não parece nenhum hospital, troca. Parece um hospício, mano. Eu tô maluco. Olha a cara dessa criança. Peraí, médico. Médico, você vai me drancar aqui, cara? Deixa eu drancar esse cara aqui, peraí. Médico, você não faz isso. Você vai entrar no angu comigo, viu, seu idiota? Se você ficar mexendo no saco, você vai tomar algemada ainda. Ah, sai pra lá, rapaz. Abre a porta aí que eu vou embora. Abre a porta que eu vou embora, cara. Caralho. Oh, não faz isso. Algemou e tudo. Não, então você me desalgema, eu vou embora, então. Vai ali pra fora que eu vou drancar ele aqui. Me desalgema que eu vou embora, médico. Mas deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, então, seu médico. Parar pra esse portão. Aí, ó. Vou não mexer com você mais, não, rapaz. Fica de boa. Amizade é merda, cara. Tá acontecendo, rapaz, que você tá nervoso aí, rapaz? Cara, esse médico é um... É um imbecil pra ser bem direto com você. Tá me estressando já porque ele não me toca. Ele mexeu contigo, não vai acabar que essa história agora, rapaz. É mesmo? Você tá predestinado a isso junto comigo? Rapaz, eu nasci pra isso, rapaz. Vamos fazer o seguinte, então. Primeiro passo, cara, meu brother, ó. Vamos tirar esse médico do sério, cara. Ele não gosta que desrespeita ele no hospital público, que ele acha que é dele. Mas ele já nasceu desrespeitado. Já tem free fire? Não, vai ter, vai ter, família. Vem cá. Vamos ensinar pra ele. E aí, meu médico, como é que ele tá aí tratando a frieira dos velhotes aqui no hospital? Seu médico, qual que é a sensação de passar a pomada de moringa no bumbum dos pacientes aí, colega? Peraí que eu vou tratar esse cara. Pra que fazer isso? Ele é fã da medicina, rapaz. Não faz isso, pro cara. Eu sou pra ser a doida da medicina, cara. Foi o clube do Drauzio Varela. Fala comigo. Chega aqui, pega esse outro cara que tá mexendo o saco. Vamos trancar tudo, rapaz. Solta aí, eu, cara. Me solta! Para! Para, tarado! Ai, quem é só? Tarado! Para! Para! Caralho, Paulinho, grita muito, tropa. Fale a necessidade aqui, pessoal, rapaz. Eu vou entrar no processo do Conselho Federal. Seu Médico, seu Médico, seu Médico, seu Médico, você tá escutando aqui, seu Médico. Você pegou uma coisa no final, cara. Pra eu sair daqui do hospital e... Vai trancar os dois, mano. Peraí, deixa eu pegar seus idos, tá? Vocês vão rodar. Vão rodar? Por que que eu vou rodar? Porque, cara. Você sabe que essas horas eu tô sozinho aqui. Você vem pra te enfermizar aqui? Não, me enfermizar, não, cara. Cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, cara. Se você quer que isso aqui vire um militarismo, você tá no jogo errado. Tem inclusão social nessa peste, rapaz. Inclusão social nessa peste. Peraí, Vitor. Deixa eu sair, Vitor. Ah, mas, pô, até que eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, não. Que tem, gente? Que tem? Caralho! O médico pega ar, turma. Bichão pega pilha. Meteu um kit do nada, tropa. Tô falando no hospital com... Mano, o Paulinho é maluco, tropa. Paulinho é maluco, mano. Não tem como. Papo reto. Paulinho é maluco. Rapaziada, é o seguinte. Manda a hashtag, vem pra live, que agora a gente vai jogar. Eu vou postar aqui no meu Instagram, já é? Quem deu RT lá e comentou lá no Twitter também, eu vou mandar aquele salvezão pra vocês, tropinha. Vamos que vamos. Deixa eu gravar aqui. Empate lá do celular, né? Lá vai. Sabe? Pô, tá ruimzão, velho. Sabe, tropinha? Família, é o seguinte. Já tô online, então é só pesquisar no Bruno no YouTube que você já vai encontrar minha live aí. Bora se divertir nessa noite, nessa madrugada. Fazer aquela resenha. Então, só cola. Olha. 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 Se liga nesse chat, tropa. É a hashtag, vem pra live. Então pesquisa aí, bro. Até é nóis. Pesquisa no Bru. No YouTube. Pronto, rapaz. Já postei lá. Vamos junto. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Deixa eu fechar isso aqui do Paulinho, mano. Que o Paulinho é muito maluco, né, velho? O Paulinho é maluquinho, tropa. Porreto. Botar minha live aqui, né? Pra ver o chat, como é que tá. Família, deixa aquele likezão. Quase 10k de like já. Pronto.